Sábado, dia 10 de abril. Bactérias são organismos muito pequenos para serem vistos sem o auxílio de um microscópio. Uma única bactéria, redonda, comum, não parece maior que uma ponta de lápis, mesmo depois de ser visualizada com um aumento de mil vezes. Dadas condições favoráveis ao crescimento, calor, umidade e alimentos suficientes, as bactérias se multiplicam com grande velocidade. Algumas bactérias se reproduzem por simples ficção. Uma célula madura se divide em duas células filhas. Quando a ficção ocorre a cada hora, algumas bactérias podem produzir mais de 18 milhões de novas bactérias em 24 horas. Ao fim de 48 horas, centenas de bilhões de bactérias terão surgido. Esse fenômeno microscópico ilustra o rápido crescimento do mal após a queda. Com imenso intelecto, saúde robusta e longevidade, a humanidade abandonou Deus e degradou suas capacidades. Embora as bactérias sejam exterminadas pela luz solar, produtos químicos ou altas temperaturas, Deus conteve a rebelião humana por meio de um dilúvio universal. Gênesis 6, verso 8 diz, No entanto, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé respondeu à aliança divina, entregando a vida a Deus e abrindo o coração ao amor do Senhor. A arca era um símbolo do compromisso de Noé em apoiar a aliança com a qual ele havia concordado. E Deus o recompensou, salvando sua família do juízo final do mundo antediluviano, o dilúvio. Sabe amigo, sabe amiga, hoje Deus também quer livrar você dos males dos últimos dias da história desta terra. Faça como Noé, entrega a tua vida a Deus, abra o teu coração ao amor do Senhor e permita que ele opere o milagre na sua vida.